Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Rikyord e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo ele reagirá Ishida Shouya, Sombras do Passado da Hori Hori, Hori, não sei Estou muito curioso mesmo pra saber se é Hori ou Ori Porque antes ela usava outro nome, né, que eu trouxe a música dela da... Himiko, lembro que eu gostei bastante daquela música Enfim, eu... quando eu vi que ela tinha lançado essa música eu fiquei extremamente interessado Porque eu simplesmente amei o Koenokatachi, poxa Que filme bom! Eu ainda quero reolhar, porque eu já comentei algumas vezes aqui no canal Que eu sinto assim que eu sempre me divirto mais, eu compreendo mais mesmo Qualquer coisa que eu olhe, quando eu olho pela segunda vez que eu... De como eu já conheço a história, eu consigo assim... Focar mais em outros pontos, assim, uns detalhezinhos aqui e ali e tal, sabe Porque o ponto principal não precisa ter meu foco Então eu começo a compreender cada vez mais e mais e mais E eu quero muito reolhar o filme Porém eu tô esperando um pouquinho, porque é o único filme, inclusive, que eu não olho... Que eu olhei pela primeira vez e na mesma semana eu não olhei já uma segunda, sabe? Justamente porque como o filme foi tão bom, que eu gostei demais, poxa Foi muito bom, hein? Eu... eu quero deixar assim, passar um tempinho, assim Vendo justamente outras músicas, como essa aqui Da Rory, Rory, não sei, fiquei muito curioso Como de alguns outros canais que eu vi e tudo Sabe? Entendendo assim... Entendendo não, mas vendo... Vendo coisas relacionadas ao filme, sem ver o filme diretamente Porque eu acredito que depois de um tempinho, assim, quando eu for realmente reolhar o filme Eu vou estar com uma visão totalmente diferente, sabe? E eu acho que eu vou poder apreciar muito mais os detalhes do filme Se eu esperar um pouquinho, assim, mais de tempo E vendo uma música aqui, uma música ali, sabe? Sobre Então eu tô muito ansioso Acho que eu vou reolhar provavelmente o final de dezembro de novo Eu gostei bastante do título Sombras do Passado É um título que se encaixa muito bem com o que a gente acaba vendo ali no filme Porque é o ponto de partida, por assim dizer Claro, o ponto de partida do filme ali mesmo É ali o início, quando eles se conhecem Que ele começa a fazer bullying com ela e tudo Que ele seria o ponto de partida do filme Mas eu diria assim que para o personagem mesmo O ponto de partida dele foi a culpa O que claramente Sombras do Passado é uma referência à culpa que o personagem se sente Ao que ele fez de ruim no seu passado Então eu diria assim que esse é o ponto de partida, assim, do personagem Não... Como pode dizer, assim, não de modo geral E sim, um ponto de partida para ele realmente se tornar alguém melhor Se tornar alguém, assim, com uma consciência um pouquinhozinho mais leve Eu diria Porque fica bem claro, assim, que ele se sente realmente muito mal Muito culpado Não dá pra dizer que ele vai realmente ficar sempre com a consciência leve Eu acho que isso não tem como Mas... Mas sim, foi o ponto de partida para a evolução dele mesmo Para ele ver ali seus erros Para ele tentar consertar seus erros Entende? Então é um título que se encaixa muito bem Sombras do Passado É realmente um título que se encaixa muito bem Eu diria assim que... Música sobre o Ishida Sim, existe uma... Um número muito grande de tipos de títulos diferentes Que se encaixam com esse personagem Eu já vi, acho que essa vai ser a terceira ou quarta música que eu vejo sobre ele Mas eu vi ali que no YouTube tem muitas e muitas músicas sobre De outros canais Já vi, já li, assim, por cima tudo quanto é título E ele... É isso que eu achei também interessante, né? Porque a gente vê tantos lados do personagem Tantos lados é até... Não, nem é questão, assim, de tantos, tantos lados mesmo Mas... Como pode dizer, assim, o personagem, ele tem tantos... Ele traz tantas questões Que dá pra fazer uma gama muito grande de títulos, assim, para a música, sabe? E sempre... Isso que me chama mais atenção é que justamente são sempre títulos Que a gente olha, assim Assim que a gente bate o olho no título É o que a gente consegue identificar, assim, na hora Conseguir entender facilmente O porquê a música se chama daquele jeito E consegue... Como pode dizer? Realmente fazer esse... Ai, tá me fugindo das palavras? Que ódio Justamente identificar ali com a história do personagem Como é esse aqui Então, vamos ver Estou realmente muito curioso A música sobre o Ishida Hum... Ah, é Já até me dá vontade de olhar o filme de novo, né? Mas eu quero esperar um pouquinho mais até eu olhar Porque... Poxa, o filme foi muito bom Nossa Que filme, hein? Que filme Vamos ver então, né? Já enrolei até demais Em 3, 2, 1 E... Já A escola ensinar muita coisa Cadê-vos? A entender Foi honrado o que eu fiz com você Se eu pudesse o passado voltar, do seu lado eu iria estar Eu iria o passado voltar, eu iria te fazer chorar Os meus erros iriam consertar, tudo do futuro iria mudar Pra que eu não tivesse corredido o mesmo erro Pra que no final eu me afundasse o desespero Será que eu posso mudar e no futuro consertar Os meus que te fazem chorar, não quero mais uma vez errar Tô cansado de olhar, esse seu triste olhar Eu perdido o meu olhar a mim, esse fogo junto à alegria Isso tudo é culpa minha Não é culpa minha, não é culpa minha, não é culpa minha Você sofria Por favor, rias mais Isso é o que feliz me faz Sente correndo os meus dedos Não aguento mais esses anseios Aprende livros pra poder me desculpar Só quero me redimir Eu juro vou tentar mudar Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Essas faltas eu não vou deixar A sua morte iluminar Eu não quero te perder O fim foi essa minha escolha Eu não estou conseguindo entender exatamente o que ela está dizendo Será que eu posso mudar E no futuro consertar Muitos que te fazem chorar Eu não quero mais uma vez errar Eu tô cansado de olhar Esse céu tem chorado O que eu fiz pra você Se agora você Me fez entender Que eu posso sim os ver E que esses rostos eu consigo ver Morir Ok Enfim Uma coisa que eu vou comentar Não é necessariamente sobre a música em si É sobre mim aqui durante o vídeo Eu não sei se eu parece Talvez muito parado Mas é porque muitos vídeos Eu acabo sorrindo E tal Fazendo muitos comentários Mas é que eu achei que Sorrir justamente não era Uma coisa que se encaixa Exatamente com o tipo de tema Não sorriso como normalmente Também evitei comentários Que eu queria mesmo focar Assim na Na música Desculpa Não que eu não queria cortar Porque se eu corto Eu me perco Já e Já começa a me enrolar Cada vez mais Enfim Eu gostei bastante dessa música Eu acho interessante Como ela foca Bastante mesmo Nessa questão da culpa Do personagem Calma Vou explicar né Porque talvez Tu que tá olhando o vídeo Deve ter pensado Nossa mas como assim Se o filme lida Com a culpa do personagem Sabe Como assim Ah gostou que ela focou É meio que o óbvio Sim eu sei que é o óbvio Mas Por exemplo Ela vai trazendo assim Ali mais pro finalzinho Assim Só que Como pode dizer Que ele foi meio que Aprendendo assim Conseguindo Reconseguindo A ver o rosto dos outros E tudo Superando Superando Não é a palavra que se encaixa Mas O que eu quero dizer Assim que ela só foi trazendo Assim essa melhora Do personagem Ali nas últimas Trasezinhas Mesmo Aqui no Bem aquizinho No final Antes desse último refrão E essa música Toda foca bem Nessa questão Do quão mal O personagem se sente A gente parar pra analisar O que eu acho Que seja algo muito bom Porque De qual foi o canal Que eu vi Uma música do Ishida Que no início Que no início Só trazia a questão Da culpa Mas depois Eu focava mais Na Desculpa Na questão De como o personagem Estava melhorando Melhorando assim Mas Não necessariamente Melhorando Mas assim Indicando que ele Estava realmente Tentando mudar Ser melhor Acho que em canal Que foi Foi da Anne Acho que não De quem Não sei Teve alguém aí Que fez uma música Mais ou menos assim E é uma coisa Que encaixa com o personagem Claro Mas uma música Que foca mesmo Na culpa mesmo Como ponto principal Assim De trabalhar Ao longo de quase Toda a música Eu acho que é o ideal Porque é o que lida O personagem E por mais que ele vá Melhorando Eu acho que Não Assim Não dá assim Pra trabalhar 100% do personagem Se começar a focar Assim na questão De ele estar melhorando E sim Na questão Do quão mal Ele se sente E eu gosto Como ela traz aqui Realmente Que o personagem Ele pensa ali Se ele pudesse Ter mudado Aquilo que ela traz Ali no início Da música Se ele tivesse mudado Se ele tivesse Como voltar no tempo Mudar Impedir Que ela sofresse Um ponto Enquanto eu falo Deixa eu ver Se eu não acho a letra Tomara que ela tenha Deixado em algum lugar Talvez Deixa eu ver Na descrição Não tem Talvez Nos comentários Espero que sim Mas uma coisa Que me chamou Muita atenção É Não tem a letra Uma pena Porque eu gosto Muito de Sempre releir A letra Mas enfim É que teve ali Um ponto Que me chamou Muita atenção Que eu não lembro Exatamente a frase Mas que ela falou Algo ali Sobre a escola Meio que não Não mostrar Que era errado Algo assim Não exatamente Essa frase Mas era algo assim Que dava realmente A entender Que tipo A escola Não ligava E é uma coisa Que acontece Hoje em dia Claro Como é que as escolas Têm Propaganda Anti-bullying Por assim dizer Mas assim É uma coisa Que rola Independente Do quão sério A escola Trate isso Acontece Mesmo assim Nas pequenas coisas Sempre acontece E eu vi isso de perto Na minha escola Sempre foram Totalmente Anti-bullying Sempre os professores Falavam muito Tudo Mas acontecia É uma coisa Inevitável Claro É inevitável Vai acontecer Mas justamente A escola Pode evitar Que aconteça Muito Mas eu quero dizer Que me chama a atenção Isso que ela traz Ali Como justamente A escola Não tivesse feito O papel dela De fato É o que a gente vê No filme Sabe Isso que indigna mais Ali Naquele iniciozinho Porque Claro Ele estava fazendo Uma coisa errada E tudo Mas a gente Pensa assim No contexto Tipo Ah Uma criança Alguém Ninguém ensinou A escola Não repreende Isso que pra mim Me dá mais saiva É Que claro A gente sente raiva ali Mas a gente tem que entender Que ele é uma criança Não que dê pra passar pano Pra criança Mas a gente tem que A gente não pode culpar Apenas a criança E sim Em todo o contexto Ali Que ele estava inserido Onde ele fazia bullying E nada A mãe dele Tentava Mas a escola A sensação que eu tive Ali no filme É que justamente A escola Não se importava De fato Mesmo Sabe E eu acho interessante Como ela traz isso Aqui na música Porque é uma coisa Muito real É isso que eu gosto É isso que eu gosto Nos animes E músicas E tudo É de quando eles Trazem Essas situações Que às vezes Pode até não ter Acontecido Exatamente no anime Ou às vezes Aconteceu mesmo Mas traz assim De um modo A gente consegue Comparar muito bem Com a realidade Porque como eu falei Antes É uma coisa inevitável Por mais que As escolas Muitas vezes Façam sempre coisas Anti-bullying É uma coisa que existe E E claro Isso pode assim Diminuir Mas vai estar ali Isso é inevitável Como eu falei Assim E eu gostei muito De como ela traz Isso na música Porque é uma coisa Que passa assim No filme Porque realmente A escola Não se importava muito E muitas não se importam Mesmo Ainda sabe Então o fato De ela trazer Aquilo ali Também já foi Um ponto Que me agradou Enfim Qual foi a outra coisa Tive outra coisa Que eu ia comentar É porque como não tem a letra Eu vou relembrando Lembrei É que eu acho interessante Como em determinado momento Ele Ali o personagem Ele está passando Assim Por aquela pior fase Acho que Antes mesmo dele conhecer Aquele amigo dele Que eu não lembro o nome Mas Que justamente O personagem trabalha Naquela questão Sobre parar de sofrer E ela traz isso aqui Como um personagem Parando de sofrer Assim Quer dizer Não é necessariamente Parando de sofrer Ela primeiro fala Ali sobre Meio que Que ele Poderia ter evitado Ela sofrer Algo assim Não Ai Estou confundindo É que eu estou Lembrando a música Só que eu estou Confundindo as partes Da música Que eu estou Lembrando na cabeça Calma Deixa eu organizar O pensamento Porque senão Eu vou soar Muito confuso Tipo Tem detalhado O ponto Ali da música Onde Ela Como pode dizer Ela Traz ali Sobre 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 Fazer A Nishimiya Não sofrer Algo assim E Que também Acabasse o sofrimento Dele Que justamente Queria mudar Justamente Para tanto Evitar o sofrimento Dela Quanto o dele Porque O que me impactou Muito no filme É que logo Começa com o pior Momento do personagem Prestes a cometer Suicídio E Durante a música Quando ela Trouxe a questão Em determinado ponto Sobre o sofrimento Dele parar Também Eu pensei Que talvez Poderia Ser assim Um tanto quanto Egoísmo Que ela Trouxe um lado Um tanto quanto Mais egoísta Do personagem Mas não Na verdade Eu acho que Isso não seja Egoísmo Isso só mostra O quão mal Ele se sente E o modo Como ela traz Diria assim Que deixa bem claro Porque a frase Que ela traz Antes de chegar Ali no ponto Dele Parar De sofrer Falando da Anishimia Dela Parar de sofrer Assim Dando O que ela passa Aqui na música O que a Rory Passa aqui na música É justamente Acho que a minha Discussão Deu uma falhada É justamente A questão De que Primeiro ele se importa Com a Anishimia Parar de sofrer E depois sim Que com ele Parar de sofrer Que ele também Quero parar de sofrer Tanto que ele Iria cometer suicídio Justamente por isso Mas que ele se importa Com ela E isso a gente Vê claro Ali no anime A lista Comenta Essa questão Sobre Que suicídio Seria egoísmo Se eu não me engano Não era? Não sei porque Me deu um tal Assim na cabeça Que eu acho que sim Acho que ele mesmo Comentou isso Não tenho certeza Eu quero reolhar Muito o filme Logo Mas eu Vou me segurar Um pouquinho mais Mas acho que ele Mesmo comenta Alguma coisa Sobre ele Cometer suicídio Seria egoísmo Justamente por isso Que ele não comete Se eu não me engano E ele sim Que vai atrás dela Pra tentar resolver E tudo mais Eu diria que a música Passa mais ou menos Essa mesma questão Principalmente porque Ela traz aqui o ponto Desculpa Só o sei De que ela traz aqui O ponto Do personagem Parar de sofrer Mas antes Traz sobre Anistimia Parar de sofrer Algo assim Não exatamente Acho que eu conheço Palavras Parar de anistimia Parar de sofrer Mas ela traz ali Uma frase que dá Entender que seja Paranistimia Para sofrer E depois sim Ele parar de sofrer O que Que é uma coisa assim Que o anime Deixa bem claro O filme Deixa bem claro Logo ali no início Ele já cometeu suicídio Ele pensa que é uma Sessão de egoísmo Que ela sofreu E tudo Aí sim Poder resolver As questões com ela Que não vou dizer assim Pra ele cometer suicídio Depois de resolver Mas sabe Pra Pra tentar consertar O que ele fez Outra coisa que me Chamou muita atenção Foi que Ela traz aqui Sobre ele ter Perdido muitas coisas Inclusive Amigos Quase que eu fizeria Assim Amigos Eram Aqueles tipos de amigos Que Eu gosto muito desse filme Porque a gente consegue Reconhecer a realidade Em muitos pontos Não só na questão Do bullying E da Da depressão Dos dois Mas Também assim Naquela questão Com os amigos Dele Que era aquele Menino Loiro Que depois Vira as costas Pra ele Depois tem aquela Outra menina Que fazia Coisa ali Com ele E depois Só ele Seu como culpado E os anos Passam E ela continua Igual É uma coisa Tão real Sabe Quando a gente É mais novo Dersinou Lá no Ensino Fundamental Ainda A gente Encontra Uma variedade Muito grande De pessoas Outras crianças Com vivências Totalmente Diferentes Então São crianças Que vão Criando Uma ideia Diferente De mundo Uma visão De mundo Diferente Então acabam Se comportando De maneiras Diferentes Isso é Óbvio E quando eu li O filme Eu achei Interessante Que Sei lá Era como se eu Pudesse Identificar Sabe Meus antigos Colegas Claro Não todos Assim Nem nada Isso obviamente Não nem a maioria Mas é uma coisinha Onde a gente Começa realmente A parar E analisar Como Tem gente Que Assim Podem ser Aqueles amigos Mas que Quando chega Assim realmente No momento Da culpa Só fica com Isso felizmente Não acontecia Comigo Quer dizer Nem sei se Infelizmente Ou não Porque quem Sofria bullying Era eu Mas Ok Mas o que eu quero dizer É que eu vi gente Por exemplo Que sofria bullying Na minha escola E um bastante Assim Minha escola Era muito contra o bullying E Tipo Um grupo Fazia E só um No fim Ficava com a culpa E daí Conforme os anos Passaram Hoje eu tô com 18 Meus colegas Eu entrei bem novo Na escola Então meus colegas A maioria Assim tem entre 18 a 20 Né Mas são tipo Poucos com 18 Né Que é a minha idade Porque eu entrei Bem novo ali na escola Eu entrei tipo Ali no limite Assim Um pouquinho assim Depois Se meu aniversário Fosse uns dias depois Já não ia dar mais Enfim Daí seria só No ano que vem Né Mas o que eu quero dizer É que os anos Passam Eu falo até como Se já fizesse Muito tempo Mas não Mas por exemplo A idade que eu tô Hoje 18 A idade que meus colegas Os outros colegas Estão também Média de 18 19 20 É assim Uma idade Onde a gente já Já tem assim Uma visão de mundo Estabelecida Claro A gente ainda vai mudando E tudo Chegar nos 30 Nos 40 Vai mudar bastante coisa ainda Mas Até então É uma idade Onde a gente já mudou Bastante Deixa aquelas ideias Totalmente infantis Para trás E isso inclui o bullying Mas Tem alguns Que a gente percebe Que não muda Não é que não muda A pessoa Se recusa a mudar E Quando eu olhei o filme Isso Ficou mais que claro Sabe O filme a gente começa A analisar Assim com a vida real E vendo que tem gente Que realmente não muda Que se recusa a mudar Na verdade Porque está numa posição Confortável É uma coisa assim Que a gente vê ali no filme Então quando a Rory Traz aqui A questão dos amigos Eu me lembrei muito Assim Desse Do dia que eu olhei o filme Fiquei pensando nessa questão Acho que até que foi Uma das coisas Que mais me impactou No filme Foi isso O quão o filme Não só representa ali A questão do bullying Que o Ishida fazia Com a Nishimi E a questão da depressão Dos oito Mas Os outros personagens Também Sabe São É uma coisa Uma impactante Sabe Que foi pra mim Quando eu olhei o filme E quando ela trata Ali amigos Assim ali na música Lembrou muito Porque é uma coisa Muito real Sabe Eu gostei muito Mesmo dessa música É o que eu comentei antes Eu gosto muito De músicas Que trazem Essa questão Do Como eu disse antes De aproximar Bastante O tema Da vida real Claro O filme Já é meio que Uma representação Da vida real Por assim dizer Mas as músicas Nicks Assim Muitas vezes Deixam assim Ainda mais claro Sabe Eu diria que Essa aqui foi uma Assim Onde a gente consegue Realmente parar E analisar Sabe Se identificar E identificar Outras pessoas Que passaram Pela nossa vida Eu gostei muito Dessa música Foi realmente Muito boa E Nossa Eu até fui Muito longe Da música Falando aqui Porque tinha Outra questão Que eu ia comentar Ah Que é justamente Quando ela traz Aqui né Ele dos amigos Que perdeu Logo em seguida Ela traz né Foi tudo culpa Minha Algo assim E isso mostra Realmente como O personagem Ele se culpa Mesmo Apenas se culpa Que foi o que aconteceu Antes com ele Outros Faziam bullying Também E ele foi o único Realmente A ser culpado Todo mundo Só lembrava dele Como o culpado Então Ele acaba Se considerando Também como O único culpado Ele não Não consegue Realmente ver Que os outros Também não eram Flores que se cheirem E justamente Por não receberem Uma parcela de culpa Eles não Passaram Pelo mínimo A coisa assim Que ele passou Na questão da culpa Dessas sombras Do passado Ele teve Os outros não Entende Então Quando ela traz aqui Que a culpa Foi apenas minha Algo assim Indicando que o personagem Realmente se enxerga Como o único culpado Foi uma coisa Bem marcante Mesmo pra mim Quando eu paro Pra pensar No que o filme Nos apresenta Uma coisa que Condiz muito bem Com o filme Enfim Gostaria de comentar mais? Gostaria Mas eu faria isso Se eu tivesse a letra Aí sim seria meus vídeos De 40 minutos Comentando Porque Obviamente Depois de escutar Uma música Uma única vez Eu não vou relembrar De toda a letra Nem nada Isso não sei como acontecer O que é uma pena Mas eu acho que eu comentei Vários pontos Que me chamaram a atenção Teve outros também Que me chamaram a atenção Mas não lembro agora Exatamente Ah Uma coisa só Que eu considero Um ponto assim Que me incomodou um pouquinho É que ali Teve um momento Que ela tava falando Não apareceu legenda Nem nada Quando ali A edição tava em preto e branco E tava meio que rebobinando Por assim dizer Eu não consegui entender Nada do que ela falou Que eu achei uma pena Tentei sempre Essa atenção Mas Não consegui entender nada Foi o único ponto Que me incomodou Um pouquinho mesmo Na música Mas eu realmente Eu gostei muito Da música Eu gostei assim De como ela aproxima Um filme Que já é bem próximo Da realidade É um filme Que a gente olha E enxerga Muitos aspectos Do dia a dia Dia a dia não Mas do que a gente passou E provavelmente ainda vai passar Vai haver mais questões Não exatamente no contexto escolar Mas obviamente A gente vai acabar Separando com situações similares Ou seja É um filme muito próximo Da realidade Ela conseguiu aproximar Ainda mais Isso me surpreende Bastante na verdade Porque Músicas que aproximam Ainda mais O tema da realidade São sempre uma coisa Que me chama a atenção Porque os animes De certo modo Já estão ali Para representar A realidade Né E Alguns como Koino Katashi Que representam totalmente São muito próximos Eu acredito assim Que aproximar os Ainda mais Da realidade Mesmo Seja algo muito difícil De fazer em uma música Eu acho que a Rory Ela fez muito bem Essa música vai para Minha playlist de músicas favoritas Eu gostei muito Dessa música dela Nossa Eu ia até gravar Mais um vídeo Depois desse Mas nem vou gravar Nem Porque esse aqui Já deu muito grande Vai demorar Para 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 o celular Processar A edição dele Então Vai ser só Mais esse aqui Hoje Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.